Boa noite pra você de olho na EA Sports. Estamos pertinho dos Alpes aqui, Allianz Stadium, direto de Turim. Eu sou o Gustavo Villani e tenho o prazer de contar com o amigo, ótimo comentarista, Caio Ribeiro. E que jogão vamos acompanhar hoje. É a Juve contra o PSG. Vamos ter que esperar pra ver qual a postura dos times em campo, mas eu acho que o jogo vai ser legal. O time da Juve está confirmado para o jogo. O time da Juve está confirmado para o jogo. Cadê? Cadê o PSG pra hoje? A Juve está confirmado para oismo. A Juve está прогonação. A Juve está confirmado para o jogo. A Juve está confirmado para o jogo. Vamos nessa. Começa o jogo. Elas tocam na bola. Rouba limpo para acabar com a festa. Groenheim. O PSG vai para cima, trabalhando de pé em pé com as minas. Perde a bola. O ataque tinha potencial. Lehmann com ela. Cortou para dentro. Bateu colocado e isolou. A ideia era boa. A execução não foi legal. E matou o ataque do time, né? Finalização de chapa sem nenhuma direção. Herbs. Girelli. Está com a bola. Retomam a posse. Opa, sim, é falta. Está marcada. Boa bola. Pode vir perigo. Posse de bola perdida por ela. Cristiana Girelli em destaque para a gente ficar de olho nela. Caio. Vilani, é incrível a facilidade que ela tem nos cabestras. Lehmann. Afasta o perigo de soco. Boa defesa. Marcação alta. Recupera a posse de bola no ataque. Benison. Tem espaço. Pode descer. Boa defesa da goleira. Fechou bem o ângulo no mano a mano, Caio. Ótima chance. Parece que faltou um pouco de calma na finalização. Levanta para a área. Gol! Para tirar o zero do placar, elas comemoram. Oh, no! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caruso Arrisca por elevação Bateu direto Bate na defesa Escanteio Vitória parcial Bate aqui tentando piar Escanteio cobrado, atenção Tirou errado Tem jogo Milagre A goleira voa Para fazer a defesa Cobrou Cobrou, manda na área Afasta mal Segue o ataque Agora foi Só que não Foi falta O PSG tem a vantagem Elas ganham o arremesso Martens Albert Chega bem Para roubar Martens Ela recupera Continua a pressão Bola tomada Dentro da área Gê Ouro Travada Finalização Sem precipitação Rodando a bola Para tentar empatar Chegada providencial Na área Gê Ouro E ela sobe por cima Do travessão E sai Pela linha de fundo Bem, arbitragem Não deixa passar a falta E dá o cartão Perfeita decisão Da árbitra Vilani Se para o jogo Toda hora Premia quem está Fazendo as faltas Benisson Saiu, saiu Lateral para o PSG A torcida está vendo O time ficar Menos tempo Com a bola O placar é favorável Porque a estratégia Está funcionando O time rouba a bola E já parte Em direção ao gol Eficiência No ataque Fala o Caio Ribeiro E quem sabe agora Garuso Defende E não deixa passar Escanteio Chance Para deixar o jogo Ainda mais tranquilo Vai todo mundo Para a área Escanteio Cobrado Na área Tirou errado Segue o ataque Opa Parou Arbitragem da falta Para o PSG Albert Albert É falta Chegou mal No carrinho Subiu o cartão amarelo Merecido Foi bem a arbitragem Bom passe A chance é boa Ela recupera a bola No campo defensivo Sobra campo Vem o contra-ataque É agora Para a batida Gol Da Juventus Para abrir Dois gols De vantagem No placar As minas Comemoram O time recuperou A bola E partiu Em velocidade Para o contra-ataque E não era fácil Finalizar Com a marcação Em cima Foi um gol De muita habilidade Para recomeçar O jogo Dois a zero No placar Martens O PSG Perde a posse Passe cortado Segue conduzindo No ataque Retoma uma bola Na defesa Numa boa Catoto Groenen Está aí Apito final Da primeira etapa Intervalo de jogo Daqui a pouquinho Tem mais bola Rolando Caioba Chamou Minha atenção Bom primeiro tempo Da Girelli Sua análise Amigo Está fazendo um jogo Bem interessante Até aqui Mostrou confiança E ajudou o time Na etapa inicial Arbitragem Apita Autoriza 45 minutos Finais Por aqui Lateral está livre Pode carregar Mandou na muvuca Quero ver Arrepia O cruzamento Que era perigoso Apita Arbitragem Falta marcada Arbitragem GOLAÇO! GOL! GOL! Um golaço de falta, bem cobrada, na medida Caio. Pode ter certeza que a defesa vai pensar duas vezes antes de fazer outra falta ali. O replay é claro, ela preferiu chutar no lado da goleira mesmo. Chutou com confiança e foi feliz. Mas olha Vilani, sendo sincero, essa era para a goleirona pegar. Está ficando feio, 3 a 0. Albert. Martens. Passe para Martens. A defesa recupera a posse de bola. A bola saiu, é só tiro de meta. Entrada limpa, sem falta. Arbitragem manda o jogo seguir. E foi bem. Foi uma dividida no limite, mas sem cometer a falta. Caruso. Boa bola pelo alto. Passa pelo alto, quero ver no ataque. Já passou de passagem. Tem espaço na lateral. Ela levanta, quero ver. A defesa corta o cruzamento, manda para longe. Passa que passa por cima do gol. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Aplausos. Aplausos. O que foi? 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 Desisola dali. Avenida aberta na ponta. Tá livre. A defesa recupera. Mata o ataque que era bom. Tem liberdade na lateral. Pode avançar. Corta da ponta. Pra dentro. Arrisca. Bateu pra fora. No chute colocado. Quase guardou o gaio. Fez o que tinha que fazer. E bateu de chapa. Errou por pouco. Cachalbi. Ela toma na rouba. A bola tá queimando no pé dessa gente. Ninguém fica com ela. Bola enfiada. Olha a chance. Falta. Então é pênalti. A juíza confirma dentro da área. Tem a chance de fazer 4 a 0. Bateu pro gol. Com frieza. Olha só o replay. A goleirona ficou no meio. Não quis arriscar um canto. Mas errou o palpite. E acabou levando o gol. Não perca a conta. Goleada. 4 a 0. Girelli tá com a bola. Bom. Bom passe pelo alto. Opa. Valeu a intenção. Arriscou o voleio. Mas isolou. Sem perigo. Sem perigo e sem direção. Mas pelo menos não teve medo de tentar. Atrás aí tem que jogar certo. Tem que jogar simples. Bola cruzada no tumulto. Quero ver. Ganha vantagem o PSG. Toma a bola de volta. Segue no ataque. Atenção. Deixa a marcação falando sozinha. Passa pelo alto. Que vício. Sobe a placa. Tem alteração. Emboque Bafini cá. Se precisar dá pra tocar. Opa. Parou. Arbitragem dá falta pro PSG. 30 minutos. Teremos mais 15 pelo menos. A tática da Juventus mudou. Vilani, o time tá diferente. Querem trabalhar a bola com passes curtos. Balançar a defesa adversária. Até encontrar o espaço pra finalização. E o que mais me agrada é que se você consegue explorar isso com eficiência. Você vai ter muita chance de gol. Lehmann. Chega e tira. Numa boa. Martens recebe. Solta uma bomba. Direto pra fora é tiro de meta, Caio. Sobrou vontade e faltou precisão. Acabou mandando muito longe do gol. Bola enfiada pra correr. Defesa tranquila. Intercepta. A bola não chega. Manda na direção do gol. Luta, mas até o final diminui. Não dá tempo de virar. A força, a velocidade que essa bola pegou é o que mais me chama atenção. Encher o pé e acertar uma linda finalização não é pra qualquer um. 4 a 1 no placar. A bola volta a rolar. Se quiser ela pode tocar. Deram uma bobeada. Deram uma bobeada. Perdem a bola no ataque. De lá mesmo. Nem se mexe. Vai direto pra ela. Lehmann. Caruso. Pode sair o contra-ataque. Eu quero ver. Passou de passagem, Caio. Que drible fantástico, Vilani. Erra o gol. Foi mal na finalização. Desperdiça a chance. Serão duas substituições no time de uma vez só. Boa chegada da marcação. Meio arremesso. 43, segundo tempo. Tom Carrá. Ganha campo. Tem gente pro passe. Não deu. Mata o ataque. A bola é da defesa. Impedimento marcado. Voltando uma semana depois. Faltou ler o jogo, Caio. Falou tudo, Guga. Foi uma bola enfiada de maneira precipitada. E passe por elevação buscando um ataque. Chance de contra-ataque. Chance de contra-ataque. Tô de olho. Estão avançando no contra-ataque. Corta o cruzamento. Afasta o perigo. Grunin. O apito final para comemorar a vitória em casa. A equipe ditou o ritmo do jogo. E castigou o time adversário lá na frente. E castigou o time adversário lá na frente. Vitória merecida. Caiobo que ela jogou hoje. É brincadeira. Incrível, amigo. Que atuação. Gostei muito da partida dela. Guga infernizou a defesa o tempo todo. Marcou dois gols. E liderou o time rumo à vitória. Guga infernizou a defesa o tempo todo.